A concepção de Platão a respeito da alma e de Jardias de Vasconcelos, a ideia da alma preexistente ao corpo não vem do cristianismo, todavia da velha Mesopotâmia. Entretanto, a alma foi elaborada epistemologicamente com o nascimento da filosofia grega. A primeira sistematização epistêmica a respeito da alma foi desenvolvida por Sócrates. Todo corpo tem uma alma, sendo a mesma, imortal. O referido filósofo foi determinante na formação de Platão. Para ele, o ser humano é entendido essencialmente como alma, imortal e preexistente ao corpo. Quando o homem morre, o corpo é corruptível, a alma não. Deste modo, o corpo mimetiza na natureza, transformando-se em poquímico. Para Platão, tão somente a alma salva, todavia reencarna tantas vezes for necessário, até chegar à perfeição. A união da alma com o corpo é acidental, sendo o corpo um instrumento da alma para atingir o ápice da evolução. Deste modo, o corpo é fonte do pecado, motivo pelo qual a alma tem que estar sempre em reparação. As razões consecutivas das reencarnações. Assim sendo, o corpo, como materialidade, é intruso à alma, uma espécie de prisão, a morte é a libertação da alma. Todavia, o corpo precisa livrar-se do estado constante de pecado. Foi desta teoria que Kardec elaborou a teoria da reencarnação, como caminho para a superação do pecado, até chegar a um estágio de luz, quando a alma não precisará mais do corpo. Santo Agostinho, das ideias de Platão, a respeito da alma, criou a teoria da ressurreição. O corpo, como fonte de pecado, entretanto, contamina a alma, podendo não ser ressuscitada como descaminho ao inferno. Para tais propósitos, a criação das figuras de Deus e do diabo, como consequência da filosofia platônica. O homem, para ter direito ao paraíso, precisa seguir as leis de Deus. Portanto, a alma ressuscita, o corpo, transforma-se em poeira química do universo. Deste modo, a alma, quando condenada, vai para o inferno. Entretanto, dependendo do grau de condenação da alma, terá direito ao purgatório. Após a reparação, será encaminhada ao céu. Desta forma, explica a mitologia teológica. Hoje, na idade pós-contemporânea, com o desenvolvimento das ciências, sobretudo, a neurolinguística, a neurociência, não nega a existência da alma. Todo corpo, sápiens, tem uma alma. Entretanto, a referida não é separada do corpo. Morre o corpo, morre a alma, Pois a mesma, é considerada apenas como cognição. Portanto, existe uma confusão polimateica de senso comum a respeito da alma platônica em referência à alma epistêmica como produto da neurociência. Uma espécie de conflito entre a mitologia hermenêutica de Platão com a neurociência pós-contemporânea, motivo pelo qual os pentecostais não gostam da ciência com efeito. Explica a neurociência. Não existem reencarnação, como também a ressurreição. Do ponto de vista genético-cognitivo, o homem é apenas replicação na evolução. Deste modo, a continuidade, sápiens e de jardias de Vasconcelos.